Eu sinto que um temporal de glória Do céu irá descer aqui E quem quer alcançar vitória Se prepare que o céu vai se abrir Vai ser um avalanche de poder O qual ninguém jamais sentiu A igreja sendo renovada E o povo avivado É Deus visitando o Brasil Crente velho Deus vai renovar Crente fraco vai fortalecer Crente humilde Deus vai usar Crente vazio Deus vai encher Deus tá operando maravilha Quem entrou na filha vai receber O Deus da promessa diz que é hora Temporal de glória começou a descer Desabatiza Jeová Manda, manda fogo neste lugar Temporal de glória, chuva de poder Tô debaixo da unção, quero receber Receba a cura, receba a unção Hoje vai ter multiplicação Receba o renovo aí Temporal de glória Está caindo aqui Está caindo aqui Está caindo aqui Temporal de glória Está caindo aqui Crente velho Deus vai renovar Crente fraco vai fortalecer Crente humilde Deus vai usar Crente vazio Deus vai encher Deus tá operando maravilha Quem entrou na filha vai receber O Deus da promessa diz que é hora Temporal de glória Começou a descer Desabatiza Jeová Manda, manda fogo neste lugar Temporal de glória, chuva de poder Tô debaixo da unção, quero receber Receba a cura, receba a unção Hoje vai ter multiplicação Receba o renovo aí Temporal de glória 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 Temporal de glória